Nessa semana a revista Veja publicou uma entrevista longa, Páginas Amarelas, com o pastor Silas Malafaia. E o pastor Silas Malafaia fala na Veja, entre outras coisas, o seguinte, olha, eu sou contra a homofobia. Agora, condenar o homossexualismo não pode ser crime. Isso é uma questão de expressão de opinião. Práticas homofóbicas, sim, podem ser crimes. Agora, verbalizar, opinar, não pode ser crime. Isso é questão de expressão de opinião e isso é inconstitucional. Como é que você vê essa argumentação de Silas Malafaia? Primeiro, eu acho que o pastor Silas Malafaia é desonesto intelectualmente, né? Ele é intelectualmente desonesto, porque a gente sabe que a prática, quer dizer, o que a gente chama de violência dura contra os homossexuais, ela é precedida por um discurso de desqualificação pública da homossexualidade. E esse discurso de desqualificação pública, de demonização dos homossexuais, passa necessariamente pelas igrejas e pelas interpretações fundamentalistas da Bíblia. Ou seja, o que eu quero dizer é que nem todo cristão age dessa maneira, mas há cristãos, há igrejas cristãs que agem dessa maneira, essas igrejas têm muito poder, têm crescido em poder econômico e político, elas têm ocupado espaços privilegiados na TV e elas têm usado esses espaços para desqualificar publicamente a homossexualidade. Bom, se há uma desqualificação pública no âmbito do discurso, se você demoniza, desumaniza os homossexuais, você justifica todo tipo de crime de violência dura contra esse homossexual. Ou seja, se a gente pegar o discurso de todos os criminosos, todas as pessoas que abateram de maneira cruel os homossexuais, você vai olhar e ele é questionado por que ele fez isso, ele vai dizer porque essas pessoas não são humanas, porque essas pessoas são pecaduras, porque eles são filhos do diabo. Ou seja, ele assimilou um discurso contra os homossexuais que na cabeça dele justifica o crime que ele cometeu. Então, eu acho que o pastor Silas Malafaia deveria refletir sobre isso, né? Segundo o pastor Silas Malafaia, deveria reconhecer que a Bíblia não pode ser tomada ao pé da letra, nós não podemos fazer uma interpretação fundamentalista da Bíblia. Segundo ele, a questão racial é uma questão de origem genética. A pessoa que tem determinada raça, ela não tem escolha. Isso, enfim, é uma questão de origem absolutamente genética e não é uma questão comportamental e nem voluntária. E a questão homossexual, orientação sexual, é uma questão voluntária da própria pessoa, enfim, é uma questão de natureza comportamental. Diz o ditado popular que quem tem boca fala o que quer, né? O pastor Silas Malafaia tem boca, portanto ele fala o que quer. Eu quero saber quem conferiu a autoridade científica Silas Malafaia para ele se arvorar a dizer o que é a homossexualidade, o que é que causa a homossexualidade ou qual a origem da homossexualidade. Ele não tem autoridade científica para isso, né? Ele é um proselitista. E ele fala, portanto, em nome da sua crença. A comunidade internacional científica, a Organização Mundial de Saúde, já determinou que homossexualidade não é a doença, é uma expressão da sexualidade humana, como é a heterossexualidade. E essa expressão da sexualidade humana é um diálogo entre corpo, entre natureza, portanto, implicações genéticas também e cultura. A gente sente profundamente a nossa orientação sexual como se fosse algo natural nosso. Portanto, não é uma questão de escolha. Por isso a gente rechaça o termo opção sexual. Não se trata de opção. Você sente profundamente isso em você como se fosse algo natural. Portanto, nós temos um direito à proteção e à expressão pública dessa nossa sexualidade, como os heterossexuais têm. É curioso ele levantar hoje e dizer que o racismo tem que ser criminalizado porque a raça é genética. E ele esquece, por exemplo, que as igrejas cristãs já se alinharam a discursos para negar, quer dizer, já evocaram argumentos como esses para negar direito aos negros. Hoje os negros conquistaram direito, mas no passado, argumentos bíblicos eram também utilizados para negar direito aos negros. Mas vamos falar então dos argumentos bíblicos. Na realidade, os evangélicos, os pastores começam a fazer críticas e sempre citam trechos da Bíblia, principalmente a carta de Paulo aos Romanos e citam também o Levítico. Em que um trecho, se eu não estou equivocado, diz o seguinte, como varão não deitarás como mulher, abominável é. Como é que você interpreta, primeiro, a utilização de passagens bíblicas no combate, enfim, às posições mais avançadas em relação ao homossexualismo? Homossexualidade, eu prefiro que você use a expressão homossexualidade. Ficamos assim. Bom, primeiro eu quero deixar claro para as pessoas que eu respeito e acho que todo mundo tem direito à crença e à não crença. Eu defendo a liberdade de crença e é uma liberdade fundamental do ser humano. Inclusive a liberdade de crer no que quer, né? Eu acho que a tolerância religiosa nasce exatamente da liberdade que nós temos de crer no que a gente quer e de não crer. Inclusive salvaguardando aí o direito dos ateus de não acreditar em nada. Primeiro eu quero dizer isso, eu não quero ofender a religião de ninguém. Mas eu falo como um homem de ciência. Eu falo como alguém que, como dizia meu pai, alisou os bancos da universidade. E ao falar como um homem de ciência, eu falo aqui a partir do conhecimento que a humanidade adquiriu e acumulou ao longo desses anos. Ou seja, esse conhecimento me leva a reconhecer que a Bíblia é um livro escrito há mais de 3 mil anos, certo? É um livro, portanto, que tem história. É um livro que foi escrito originalmente em aramaico e depois traduzido para o grego, do grego para o latim e do latim para as demais línguas modernas. Nessa tradução houve várias perdas. Ou seja, a palavra abominação que hoje é tanto levantada pelos proselitistas e fundamentalistas, ela não tinha o sentido que tem hoje. Primeiro ponto. Segundo, o Levítico era um código de ética para uma sociedade de 3 mil anos atrás, das tribos da Judéia. A gente não pode utilizar esses argumentos hoje que nós fizemos conquistas significativas. Significativas como a pílula anticoncepcional, como a camisinha, como todos os tratamentos para o câncer. Ou seja, nós fizemos uma evolução como civilização. Nós, por exemplo, abominamos hoje a escravidão e a Bíblia e o Levítico... É isso que eu ia dizer que na realidade tem passagens da Bíblia que falam de escravidão, em apedrejamento, que se for me levar tudo ao pé da letra... A gente mataria as mulheres que não casam virgem, a gente escravizaria as pessoas, porque está lá no Levítico que você deve escravizar, a gente cobraria juros, portanto, extorquiria estrangeiros, porque o código de ética deles dizia que só era proibido cobrar juros para os irmãos, para os judeus. Por que não se usa em outras questões também as passagens da Bíblia para se construir uma argumentação? Daí é que vem a desonestidade intelectual. Ou seja, se é para a gente utilizar textos da Bíblia para violar o direito de homossexuais, se esses trechos são válidos, todos os outros são válidos. Então, a partir de hoje, eu defenderia a escravidão. Silas Malafaia não tem coragem de via público defender a escravidão, porque ele sabe que a escravidão nós superamos moralmente e como civilização a escravidão. Superamos, inclusive, a opressão às mulheres, que também está lá na Bíblia. Então, por que agora a gente vai usar argumentos para justificar a opressão aos homossexuais? Não, a Bíblia tem que ensejar uma religiosidade saudável. A Bíblia tem que ensejar uma espiritualidade. É isso que a Bíblia tem que ser feita. E para ela fazer isso, ela tem que ser interpretada, e ela tem que ser interpretada à luz do conhecimento e das conquistas civilizatórias, civilizatórias, as conquistas civilizatórias que nós fizemos ao longo desses anos. As conquistas éticas, inclusive, aquilo que a gente hoje julga moralmente condenável, como a escravidão, como a opressão às mulheres. Então, é nesse sentido que eu digo e reitero, o pastor Silas Malafaia é desonesto intelectualmente, e ele faz isso com um propósito, ele quer conquistar corações e mentes. E ao conquistar corações e mentes, ele conquista o bolso dos corações e das mentes. É importante que se diga.